E aí, galerinha, tudo bem, beleza? Aqui é o Tais de BR, galera, só pra fazer mais um vídeo aqui de Diário Monstro, galera, tamo de volta, finalmente, bora trazer mais um episódiozão dessa nossa série, bora pegar o nosso diamante, pegar o nosso colo, os olho, como eu tinha dito pra vocês, só ia ter episódio hoje na terça-feira, porque eu não estava em casa, então tinha como eu gravar os episódios pra vocês, né, galerinha, porque eu não tenho como levar o PC, mas, Dudu, tamo junto, obrigado ao Tex, ao Tex, acende minha tocha, obrigado Obrigado ao Thiago Erte, tamo junto, obrigado ao nosso amigo GR Dozan, tamo junto, obrigado ao Gustavinho, obrigado ao Daniel, obrigado ao Suzy Teclau, obrigado ao Ruvimi, tamo junto, obrigado ao Katakuri, tamo junto, pessoal, obrigado pelas tochas, primeiramente, bora roletar aqui pra ver o que a gente consegue, mano, na nossa roleta, e ganhamos 3 mil de comida Triste, mas, pelo menos, mano, vamos colocar o nosso fantominho na nossa ilha, na verdade, a gente não tá tendo cama pra colocar ele na ilha, então eu vou remover um moleque ente, que, nossa, o hotel tá cheio, beleza Então eu vou ter que acabar vendendo este moleque ente, não tem problema, o fantominho é bem melhor do que o moleque ente, eu não tenho cama ainda É sério Bom, eu tô vendo que no meu hotel aqui, galerinha, eu tenho um T-Rox normal, vou vender ele e deixe-me eu guardar esse sabuguinho, que eu tenho 2, 3 sabuguinhos raros aqui Não faz nem sentido ter esse tanto sabuguinho raro, coloca esse nosso fantominho aqui mesmo, onde estava o moleque ente, beleza, na represa E agora a gente evolui ele, mano, bora evoluí-lo até o nível 11 ou nível 12, nível 12, beleza, agora sim ele produz uma quantidade bem legal, bem legal de moedas pra gente Bora vender outro moleque ente, a gente vai ter que vender outro, galerinha, porque a gente vai ter que colocar o moleque ente raro na ilha, mano Mas pelo menos o moleque ente raro é bem melhor, mano, do que o moleque ente normal, então tamo tranquilão A gente pode até evoluir ele até um nível mais alto, se a gente quiser, nível 12, colocar nível 13, beleza, nível 13 E não vou colocar nível 15 pra não gastar todas as minhas moedas, 140 mil, o nosso moleque ente raro vai produzir e o fantominho nos produz 230 mil Rapaziada, tá muito, muito bom, vamos conseguir muitas moedas nessa ilha Infelizmente, como eu não estava em casa, eu não consegui aproveitar aqui a promoção e não consegui fazer o fantominho épico Mas na verdade eu consegui sim, né, eu só tô viajando, galera, meu Deus, consegui sim Tá aqui o fantominho épico, agora é só a gente esperar pra gente conseguir acordá-lo E eu sei que eu tenho que colocar o moleque ente aqui dentro dessa ubi box Então já vamos aproveitar e colocar este moleque ente Na verdade, esse aqui não vai dar pra colocar ali dentro, então vou ter que colocar um desses aqui, beleza Coloca, e agora sim a gente coloca esse sabuguinho pra cá, porque eu também vou colocar ele dentro da nossa queridíssima ubi box Coloca esse nosso moleque ente aqui agora na ilha pra ficar no lugar daquele outro, beleza Na represa, agora a gente vai em busca de fazer aqui um cornocello Na verdade, vamos fazer um araquinha, beleza E aqui embaixo a gente faz um cornocello pra gente colocar dentro dessa nossa ubi box Tranquilo, conseguimos fazer os dois E agora sim, depois de muita enrolação, bora ir pra ilha de planta espelhada Eu acabei pausando o vídeo aqui, galerinha, eu coletei o diamante e não tinha ido Muito mais, obrigado ao NewPlayer, obrigado ao Uz, tamo junto Winter, obrigado ao André e o TheReal, Steve e o Harley Tamo junto, é nóis pessoal Infelizmente aqui não conseguimos fazer nada de interessante Na verdade a gente vai em busca de fazer o nosso Phantom Meal Que a gente tá em busca de fazer ele Então bora vir aqui e bora tentar fazer o Phantom Meal Que eu sei que tá tendo a promoção de Ethereum mais fácil Então bora lá, não veio, ok, sem problema Mas na verdade sem problemas não, né, poderia vir muito bem esse Phantominho pra gente Bora pegar aqui as nossas moedas e o nosso diamante dele de frio Passa esse nosso tambor tronco pra cá e bora em busca mais uma vez de fazer o Vampiro Ranzinza Bora lá, não saiu o Vampiro Ranzinza Tudo bem, vamos entrar na ilha de frio normal Pega as nossas moedas, pega o diamantezinho Obrigado ao Gabi Luca, obrigado ao nosso amigo Henry, tamo junto O Firey faz visitando o Willians, tamo junto Obrigado ao Miguelito07, obrigado ao Rula E obrigado ao Luiz Fernando, mano Tamo junto Obrigado pessoal pelo apoio e pelas tochas Coloca esse DJ J, esse DJ J, esse DJ J Aqui na nossa ilha E agora a gente alimenta ele até o nível 12 Beleza, nível 12 Já preciso fazer mais comida Tô ficando pobre Passa esses dois coronacelos pra cá Que agora também eu tenho que focar, aproveitar que acabou as promoções Por enquanto Pra gente fazer mais Ubi Cachoblins Na verdade acordar mais Ubi Cachoblins Vou colocar o Tampis De primeira não saiu o Vampiro Ranzinza Vou tentar mais uma vez aqui Eu quero colocar vários Vampiros Ranzinza também aqui Nessa nossa ilha Pra ver se a gente faz uma farm top Não veio ele Tudo bem Vamos entrar na Ilha de Ar Que na Ilha de Ar, mano A gente tava com muita sorte, mano Muita sorte Pega o Diamantezinho aqui Manda um salve pro Bruno Tamo junto Davi Play, tamo junto Obrigado ao Tex, a Sandy Minha Tocha Gustavinho, mais uma vez Neko Mr. Neko, tamo junto New Player, obrigado ao Fake PNG Ao Coffee, obrigado Ao Laxly, tamo junto Ai Zé da Manga Tamo junto Brigadão a todos Pessoal Coloca esse nosso Riffzão Aqui na nossa ilha Beleza Na represa Coloca aqui embaixo Esse Riff raro Mano, três Riff raro Cara É muita moeda, viu Vai dar muita moeda Essa ilha A gente também precisa, né Na verdade, depois Tirar aqueles Riffs normais ali Se a gente precisar de camas Porque tem dois normais aqui Vou deixar somente um normal na ilha Caso a gente precise E o resto a gente coloca de Riff raro Riff épico E Série Brother Que a gente acabou de colocar Mais um aqui Galera Série Brother Bora colocá-lo também No nível 12 Beleza Passa esse nosso Série Brother Épico pra cá Cara, muito bom Esse Panguim A gente coloca dentro De algum Libelus Ale Na verdade Poderia passar E colocar ele aqui dentro Da Ubi Box, né É Poderia ter feito isso, viu Realmente eu poderia ter feito isso Tem... Meu Deus Tem dois Série Brothers aqui Não Não, não Calma aí Calma aí Não, não, não É sério isso? Não Coloca esse Riff dentro da Ubi Box Mano Mentira Mentira que eu tenho... Cara Por que que eu tô guardando Esse tanto Série Brother Por que que eu estou guardando Esta Farm de Moedas Cara Eu literalmente Tava com dois Série Brothers Guardados Não sei o porquê Capaz é porque eu não tinha camas Quando eu fiz eles, né Na época Porque foi antes de eu voltar A gravar essa série aqui pra vocês Mano A gente nem tem camas mais Aqui na ilha Mas agora Esse Riff é um normal A gente vende ele Infelizmente Vamos ter que vender Ficamos com o normal Ali em cima Já tá bom demais E agora a gente vem aqui E coloca mais um Série Brotherzão Mano Cara Eu não acredito que a gente Tava com tanta Tanta Moeda parada assim, né mano Porque se a gente Coloca eles aqui na ilha Eles vão produzir muito mais Que o Fantominho E a gente viu que o Fantominho Produz 230 mil E o Série Brother Produz 240 mil Então eu tava com 480 mil Parado Sendo que o Riff Produzia 130 mil O dobro de moedas O dobro Cara Meu Deus Mano Já coloca esse outro Série Brotherzão Aqui também Perto deles Olha isso aqui Mano É a farm de Série Brotherzão E o importante aqui É eu conseguir Pelo menos colocar Um monstinho de cada E depois Notar de Série Brotherzão Né galerinha Até a gente subir de nível E depois no futuro A gente coloca um monstinho De cada também Pra ficar com a ilhinha Completa Pega as moedinhas Da nossa ilha de água Obrigado A Luquita Sploshman Miguel Tamo junto Moonboy Tamo junto Miguel Mais uma vez Yelmodoido Yelmodoido Pedro Alto PS3 Rilei Tamo junto E obrigado A todo mundo Que acende as tochas Não tem mais ninguém aqui Mas brigadão galerinha Bora colocar esse nosso Baticara Passa Rara Aqui também Na nossa ilha de água O Baticara Passa Raro Pra no futuro A gente colocar ele Dentro da Ubi Box Rara também Né mano A gente aproveita Já coloca ele Dentro da Ubi Box Rara Se eu não me engano Eu tinha outro Mano Então eu tinha 3 Cara Hotel na ilha Também Vai ter que fazer Umas coisas assim Pega aqui O nosso diamante Obrigado Ao Lucas Tamo junto Obrigado Ao Coca É nóis Obrigado Ao Gogô Tamo junto É nóis Gogô Tamo junto Eco Nóis Pedro Alto PS3 Obrigado Ao Herschel Tamo junto Obrigado A todo mundo Que está apoiando Aí galerinha Bora aproveitar Coloca Esse nosso Bandita de rocha Raro aqui Mano 4 bandas De rocha Raro Meu Deus Do céu Cara É muito Banda de rocha Pra uma só ilha Coloca ele No nível 11 Não Aproveita Coloca nível 12 E ele produz Quantas moedas 150 mil Tá bom Tá bom Tá bom Interessante Interessante É uma quantidade legal Uma quantidade bem alta De moedas Pra gente Coloca outro aqui na ilha Muito top Cara Tamo Com as farms Insanas Galerinha Agora A gente vai conseguir Muita moeda Eu tenho certeza Absoluta Esses reis dos vinhedos A gente passa pra cá E agora sim A gente pode vir aqui Deixa eu ver o que eu tenho Nesse hotel rapidão Só pra mim ver Primeira análise aqui dentro Tem um banda de rocha normal Beleza Então eu posso Utilizá-lo Pra colocar Dentro Aqui Na nossa Ubi box Então a gente Aproveita que a gente já fez Ali os nossos Queridíssimos Reis dos vinhedos Faz aqui Um Pio Flau E aqui embaixo A gente faz Uma pom-pom Uma pom-pom Beleza Tranquilo Como esquilo Bora E agora E agora Peixe Langel, tamo junto. Tuts, é nóis. Amigo Código, tamo junto. Miguelito, é nóis. PG Morango, tamo junto. Nico, Vitz, né? Obrigado ao Vico, é nóis. Obrigado ao MCPE Dream, tamo junto. Gabi Luca, mais uma vez, obrigado ao Gelatisp. Gelatwisp, acho que nem se fala, tamo junto. Obrigado ao Elian Bolado, mano. Tamo junto. Obrigadão, Elian. Vende essa nossa queridíssima Picarispin. Passa esse nosso Triangue pra cá. Galerinha aqui, eu vou depois voltar pra fazer comida, pra gente poder conseguir subir mais níveis e ainda alimentar mais os nossos monstros, que a gente tá ficando sem comida de novo. Pega aqui o nosso x, nossas moedas, o nosso diamante, e agora bora colocar ele, galera. O espirrador, mano. Acho que foi o som dele, meu som tá meio baixo aqui, né? Então, bora colocar ele aqui agora na guilha. E agora, galera, o negócio vai ser o seguinte. Eu não vou fazer, quero bolha. O meu negócio vai ser só colocar espirradores. É isso. Essa aqui vai ser a farm de moedas na nossa ilha de oásis de fogo. Eu ia falar ilha de fogo, né? Nossa ilha do oásis de fogo. 32 diamantes. Evolui esse nosso castelinho aqui pra gente conseguir mais camas. Precisamos de mais diamantes. 3 relíquias muito bom. Tamo com 120 relíquias. Logo, logo, sai uma promoção aí de, é... de voz estressa. A gente aproveita bastante. Obrigado ao Enzo Sussi, Mr. V. Tamo junto. Obrigado ao Lanzin. Obrigado ao Davi. Obrigado ao Henry mais uma vez. Obrigado ao Talker das mina Neko. Obrigado ao Fake PNG Sands e o Murilo. Tamo junto. Brigadão a todos. Passa esse nosso tambor tronco pra cá. E, mano, agora eu esqueci como que é a combinação da Kai na Épica aqui. Tá, já olhei aqui, galerinha. É espirrador mais peixe Anzol, mano. Bora ver se saiu outro espirrador pra gente. Aê, saiu. Muito bom. Só demora muito mais, galera. Aqui vai virar uma grande farm. Pode ter certeza disso. E é claro que eu também vou precisar colocar o hotel aqui na ilha, porque eu não vou vender meus monstrinhos. É óbvio, eu preciso deles pra série de mods Steam. Então, coloca esse hotel aqui. Tamo precisando muito de diamante pra gente avulicar a série e avulicar o hotel. Então, eu realmente preciso arrumar uma forma de eu conseguir muitos diamantes. Quem quiser ajudar aí, manda só vir aqui, ó. Submeta referência aqui na Steam. Fica aqui, né? Pra quem joga na Steam. Infelizmente, só dá pra usar na Steam. Utiliza esse código aqui que está aqui em cima pra poder me apoiar se você joga no mais Segui Monsters Steam. Esquerda, tamo junto. New Player, é nóis. Obrigado ao Minz. Tamo junto. O Boni Oficial, é nóis. Obrigado ao Rafael. Obrigado ao Etel. Tamo junto. Rafael, mais uma vez. Gabriel, é nóis. Tamo junto, mano. Tem um sabuginho raro aqui, galera. Que eu vou colocar ele na ilha e vou guardar ele depois de algum hotel. Só pra gente, né, mano? Não perder ele quando chegar um P-Box raro aqui lá no futuro. Muito, muito no futuro. Pra gente acabar não perdendo. Se tiver, bora tentar fazer a Suza aqui. Galera, tá de zoeira isso comigo, mano. Não vem Suza de jeito nenhum, velho. Pega aqui o nosso diamante. Obrigado ao Demise Choice. Tamo junto, amigo Código. Tamo junto. Obrigado ao Agide. É nóis, mano. Outro raro aqui que eu também vou colocar só pra depois eu guardar dentro do hotel. Passe-se teremente pra cá. E, mano, cara, não é possível que também não vai vir o Toca Picorne. Pelo amor de Deus. Cara, não tá vindo, velho. Eu tenho que tentar fazer outra combinação. Eu vou mudar. Próximo episódio vou mudar as combinações. Amanhã eu vou mudar. Porque não tá vindo. Pega esse diamantezinho aqui coloca o nosso Bicanquinho na ilha. Top demais. Bicanco. Bora aproveitar. Coloca ele aqui no meiozinho. É impressionante o quanto minhas ilhas mágicas ainda estão bem nubezinhas. Porque, mano, eu tava com 28 milhões na ilha do refúgio. E até agora eu não cheguei nos 30. Realmente eu tô pobre aqui, viu? Eu preciso fazer a farm logo de monstros de 4 elementos mágicos. Tarta Pax. Rapaz, sua vez tá chegando. Eu consegui fazer o pontista e agora vou em busca do Clave Kito que no caso é o Bicanco mais o nosso queridíssimo a nossa queridíssima Mosca da Flauta. Então coloca Bicancão da Massa e Mosca da Flauta. Vem de primeira. Por favor, não veio. Eu sei, é difícil. Mas quando a gente conseguir completar a musiquinha da ilha eu colocar aqui um hotelzinho é melhorado. Mano, vou fazer uma farm top demais. Vocês vão ver. Pega o nosso diamante aqui dele de osso. Obrigado ao Moi, ao Juji2. Obrigado ao New Player Mitsuki. Obrigado ao Lucas H e o Etel. Tamo junto. É nóis, mano. Vende esse nosso cantralador. Passa esse outro pra cá. De novo, finalmente conseguimos os 30 milhões na verdade. Não saiu. o Ju Parilhão de novo mas pelo menos podemos voltar no nosso refúgio rapidão. Vim aqui clicar e fazer três Grand Saladas ficando pobres mas pelo menos conseguimos fazer muitas comidas que logo logo isso vai nos ajudar muito, mano. Entra na ilha de Zuckerbush pega aqui as nossas moedas o nosso diamante obrigado ao nosso amigo Luiz não, calma. Mano, é aqui ó, se eu clicar aqui eu consigo ver é o Tuz, mano. Nossa, mano, Truz eu acho que é assim que se fala, mano. Me desculpa. Eu fui clicar aqui pra poder mostrar seu nome e acabou que eu não consegui mas eu sei que é o Truz tamo junto. JP é nóis Old Gamer Lucas H é nóis obrigado ao Miguel Uchiha Old Gamer Isaac e obrigado ao Lucas fã do Fire obrigado Lucas tamo junto e agora bora colocar o nosso açúcar baterista, mano. Top, mano eu quero ver o somzinho dele aqui na ilha logo, bora lá, jogo. Aí, mano, já pulou aqui a propaganda não, a animação dele coloca aqui e agora sim rapaz, olha o somzinho dele nossa, mano muito top cara, incrível, mano incrível pega aqui as moedinhas da recompensa muito top e agora eu preciso mandar mais monstros pra cá mas no momento não tenho nem comida e a gente vai ter que esperar um pouquinho né, mano cabana sazional bora coletar as nossas moedas Victor Meteiro tamo junto obrigado ao meu primeiro etéreo foi a abelha besteira meus parabéns Jester tamo junto obrigado ao Henry mais uma vez new player obrigado ao Lucas H e o Mr. B mano, tamo junto agora podemos vender esse nosso papai ele passa esse outro pra cá e mano agora bora lá ver se o track sai pra gente eu espero que ele saia bora lá por favor track não veio de novo é esse track tá que tá galerinha esse track tá que tá mano tá complicado pega os cacos pega o diamante obrigado ao new player new player obrigado ao Coca obrigado ao Zunik tamo junto e obrigado ao Pedro Alto PS3 galera coloca essa nossa geodizinha aqui e bora alimentá-la até o nível 10 pra gente conseguir mais cacos tamo já conseguindo uma quantidade bem interessante já tá muito muito legal mano eu espero de verdade que agora a gente faça o Rapossax porque eu quero muito fazer ele bora lá venha pra nós Rapossax por favor por favor vem agora finalmente é é não veio ok 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 não veio tudo bem bora entrar pelo menos na nossa ilha mítica pega aqui as nossas moedas obrigado ao nosso amigo Lucas obrigado ao Tô de Olho obrigado ao Moonboy mais uma vez Davi Roqueiro Felipe Stim obrigado ao Miguel Utiha obrigado ao Davi Roqueiro mais uma vez e o Highlight Upi Upi Voti Ani tamo junto é nóis bora aproveitar colocar o nosso cão de som aqui na nossa ilha top 6 número de mais cão de som colocado nosso penúltimo é sonho mítico antes de lançar o último agora só nos falta a Lang posa mano 10 diamantezinhos muito top pra gente vende esse nosso Lumi besta e agora é só a gente esperar a comida pra gente mandar o nosso queridíssimo quero bolha e assim a gente fazer a nossa queridíssima Lang posa top demais nossa ilha tá ficando sensacional tá ficando muito muito legal mano a gente vai completar ela logo logo e aí sim a gente pode focar no santuário mágico também né mano pra gente ter que transportar pelo menos alguma coisinha pra cá bora entrar na nossa ilha dos Ubikai Xoblins pega as recompensas pega essas moedas aqui também né que a gente acabou pegando ali ah agora eu lembrei mano eu tinha dois bate-carapassa mas um veio pra cá né bom bom que quando a gente no futuro for ativar o Finca ele já tá ali né eu espero que um dia a gente consiga bora entrar na nossa eletribal aqui que eu sei que esse vídeo tá ficando muito grande bora evoluir aqui o máximo que a gente conseguiu já estamos no nível 100 rapaziada se estão mandando bem demais obrigado a todos que estão evoluindo bora colocar nível 20 nível 20 beleza por enquanto não estamos tão ricos assim então vamos juntar mais um pouco de cacos e agora galerinha é só amanhã pra gente ver o que a gente consegue fazer aí na nossa série eu espero de verdade que vocês tenham gostado eu sei que a gente não conseguiu fazer praticamente nada nesse vídeo de hoje mas tá bom né mano esse é o nosso vídeo tamo junto galera é nóis ficamos pobres de moeda até amanhã fui e tchau